Fibromialgia é uma das doenças mais perturbantes que existe. Ela dói e ninguém vê. Ela queima o corpo da gente e ninguém vê. Dói todas as juntas, a carne, dói os nervos, dói a pele, os braços, as mãos, dói, as pernas, os pés, dói demais, a coluna, as costas, todas vai doendo, não tem nem o que dizer. Se ficar em pé, dói tudo. Começa a tremer por dentro do corpo, dá tontura, começa a escurecer as vistas, vai dando dor de cabeça até que encostar em alguma coisa, porque senão vai desmaiar. E se tem mar em ficar em pé, cai mesmo, sem bobear, desmaia tranquilamente. Se ficar sentado, vai inchando os pés, não vai conseguindo nem dobrar mais os pés, vai subindo pelas pernas, vai inchando, vai subindo, doendo o bumbum, onde está na cadeira, vai doendo a coluna, vai subindo para os braços. A hora de levantar, tem que tomar cuidado para levantar numa boa. As pessoas acham que é mentira da gente, que é fingimento da gente, é nada, ninguém vê. Essa doença não tem sinais. Aparentemente as pessoas nos olham e acham estranho de nós reclamarmos, mas eu vou contar uma coisa. Todas as pessoas podem não acreditar, mas é a mais pura verdade. Quem tem fibromialgia, vive um pesadelo. Nós sentimos tanta dor, que tem dia que nós não sabemos aonde está doendo mais. Eu já cheguei a dizer que eu sou uma dor ambulante. Cada pedacinho do meu corpo dói. A carne da gente dói. Vivemos uma dor constante. Se trabalharmos muito, podemos tomar o remédio que for. À noite não conseguimos dormir de tanta dor. Tem hora que eu sinto que a minha mão, meus pés, meu rosto está dormente. Parece que tudo fica dormente de tanta dor. Eu tenho aquele problema de travar os dentes de tanta dor. Às vezes, nem a medicina, nem os médicos, não tem a dimensão da dor que uma pessoa tem quando ela tem fibromialgia. A dor que ela sofre. Tem uma coisa que a fibromialgia dá, que ninguém fala. Eu acho que as pessoas que têm um pouco de medo de falar sobre isso, um pouco de receio de dizer. Mas nós temos uma falha de memória. Eu acho que é por causa da dor. De tanta dor que temos, nós fazemos um esforço imenso para ter uma vida normal. Isto eu nunca tinha comentado com ninguém. Estou comentando agora neste vídeo. Eu sinto uma dificuldade imensa com a minha memória. Desde quando eu era jovem, eu não tenho vontade de sair de casa. Eu não tenho vontade de olhar as coisas. Eu não tenho vontade de conversar com as pessoas. Eu não tenho vontade nem sequer de tomar banho. Eu não tenho vontade de comer. Não tenho vontade de fazer absolutamente nada. Nem tenho vontade de dormir. Parece um pesadelo a hora que chega a hora de dormir. Tudo o que nós fazemos, porque precisamos. Fazemos o máximo do possível para continuar viva. Aí se a gente vai no médico e fala isso para o médico, ele fica super preocupado com a gente. Mas ele não tem o que fazer. A única coisa que ele pode fazer é dar remédio. Porque o médico não tem o que fazer. Não é uma doença que tem cura. Ou que tem remédio específico para ela. O médico vai curar uma pessoa que ela não tem vontade de nada na vida. Nem de viver. Ela pode estar numa depressão profunda. Um dia perguntei para o médico se a fibromialgia me dá depressão ou se é a depressão que me dá a fibromialgia. E ele me disse, isto agora eu vou responder em outro vídeo que eu fiz para falar sobre depressão. Porque a fibromialgia causa a fibromialgia. Porque a dor que sentimos é muito grande. Não tem dia, não tem hora. Temos que ter um autocontrole. Tanto com a fibromialgia, tanto com a depressão. Muita oração para o nosso Paizinho do Céu, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, para que nos ajude. Amém? Eu preciso de vocês. Eu preciso de ser útil. Tenho que pôr para fora todo o amor, tudo o que eu sofri, tudo o que eu vi e tudo o que eu sei de Deus. Talvez a dor me trouxe esse Deus que eu falo para vocês. O segredo que me contou. Talvez foi através dessa dor que eu tenho essa depressão. Talvez eu precisava passar por tudo isso para que eu tivesse coragem para dizer o que eu tinha dentro de mim, dentro da minha alma. O que o Espírito Santo de Deus sempre cultivou dentro de mim. Que somos anjos, não vou dizer mais encarnados. Vou dizer fecundados. E por nós nascermos aqui como almas viventes. Amém? Música Música Obrigado.